RUST! Tadadam! Bom galera, voltamos aqui com o seu com o nosso RUST se você não deixou seu joinha, já deixa aí espero que você não deixou seu joinha, já deixa aí espero que você não deixou seu joinha, lembrando que nós temos a meta de 10 mil joinha, 10 mil like para que o próximo vídeo saia no dia seguinte, então vamos bater mais uma vez a meta que vocês estão batendo bem tranquilamente, então vamos continuar assim tapa um dedão e vambora vambora ok Cris ok, já foi é 3 já preparei aqui hoje vai ser o que Cris? demolition RUST é... total army demola a sua casa total army demola a sua casa ok vou botar aqui nessa ponta vou começar a prender essa ponta aqui ok, duas de cada você coloca o vico vigiando? não, você vai botar em outra ponta ok, vou botar nessa ponta de cá só toma cuidado, viu? tá, eu tô atrás da casa eu tô sem bomba também ok, tô vazando tô aqui de fora cuidado se eu vier pro meu rumo porque tem bomba aqui ok ok caraca, quebrou um negócio, um espeto que porra é essa? ok, ó vou entrar no anel de dentro da casa e vou colocar pelo chão, viu Cris? não coloca pode ficar tá na porta já eu não tenho mais uma é só você ok, vai ok, duas aqui é de vigiar corre com o tia na casa da tia corre com o tia olha o que já tá começando a cair eu não sei mais o que eu não sei mais o que está bombom 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 nossa que susto, velho achei que era um cara voando aqui vai pronto ok, lembra você que enquanto já explode as bobas aí cada dia sai aí com certeza tudo dando certo cada dia sai um rust diferente a maioria deles vão ter tempos diferentes porque são objetivos diferentes pra ficar vídeos diferentes então uns vídeos vão ficar maior outros vão ficar menor e esse mundo dá pra explodir hoje é esse demolition dá pra destruir duas casas pra mais de uma semana já tá bom o seu microfone tá meio longe Cris? o microfone tá meio longe? sim, parece que tá meio baixo sua voz não, tá normal tá baixo ainda? não, agora voltou normal é, porque você tava explodindo as coisas pode ser eu falo de novo então quando você explodir sim é que com o barulho da bomba tava muito alto bombom bombom beleza, vou ficar quietinho ok Cris agora eu acho que é a última hein acho que vai ir tudo pro chão hein nossa começou a lagar já tô vendo gente dormindo pô, não deu ainda? o que que faltou? tá, faltou o último eu não deixo aqui ok Cris ai tem alguém atirando de coisa silenciada porra Cris tá fazendo essa rabo silencioso caraca tá cheio de loot no chão ok nossa tá construindo uma bloqueada ainda tá caraca esse barulho deu capeta Cris ó, enquanto eu já olho o loot aí eu vou explicando então então como vocês viram foi uma ação rápida que nós fizemos aqui a gente já tinha explicado né você que acompanha a Rust já tá sabendo então cada dia é um Rust diferente cada Rust tem vai ter um tempo diferente porque são objetivos diferentes que nem por exemplo hoje a gente explodiu aqui não encontramos nenhuma resistência então o objetivo dessa nesse vídeo demolition é destruir uma casa então não dá pra destruir casas todo dia e também não dá pra destruir duas casas num vídeo porque precisa de milhares de bombas então a gente tá praticamente levando agora né com o time da série uma semana pra juntar a bomba pra depois de fazer isso daí então tem vídeos que vão ficar menores mesmo mano então você já sabe o porquê não dá não dá já tá explicadinho aí entendeu não pede porque não dá não dá velho não dá não dá é muita bomba que precisa pra destruir duas casas vocês viram aí no último vídeo aí né exatamente então vocês viram como a gente acachou as bombas como a gente pegou e tudo mais foi ótimo mas tem que ter um tempo pra gente juntar aí as bombas então amanhã é um outro Rust cada dia é um Rust diferenciado aí entendeu exatamente eu achei um negócio aqui Cris eu tenho que te mostrar viu tem que mostrar isso aqui eu não tinha prestar atenção nisso ainda então mostra pega deixa eu ver aqui ó vou jogar aqui na minha frente um Makar pega ela e olha ela no seu inventário opa bala de pistola tá vendo que tem um negócio sim ponto de exclamação você não sabe o que eu achei o que porra tá uma festa aí agora hein hã olha aí mais uma pra coleção 21 explosivos ah achei que era bomba já e aí o que é essa exclamação é que tá quebrado ah tá tá vendo se tá quebrado ele fica com esse pontinho de coisa olha o que eu achei como hoje é um esse demolition isso aqui também pode entrar ah eu podia jogar em outro dia mas eu quero jogar hoje você achou o que vamos ver olha pra mim tô olhando olha pra parede lá tô olhando granada ó pode acontecer alguma coisa olha foi um barulhinho vamos ver se o Jean é bom de fugir de granada vai Jean não eu sou maluco granada sai Jean sai daí vai você jogou ai vagabundo você ainda não tinha jogado maluco vamos ver se o Chris é bom fugir de bomba então o que você jogou ai meu deus do céu corre vai vai vagabundo você também tem essa porra ok vigiei Chris calma aí deixa eu comer essa carne aqui liberar espaço deixa eu pegar essas armas forma que a gente precisa dessa porra antes que some esses itens aqui velho cadê couro carne de porco nossa achei que era outra arma daquela falei pronto tá não é uma Thompson sai placa de trânsito calça chapéu de minerador colete metal couro vamos olhar o corpo dos caras olha tinha bala de alta velocidade de coisa hein respondeu uma pergunta ô que o Jean por que você não usa a M49 eu não gosto simples assim eu prefiro a minha casinha eu não gosto eu não gosto a gente tem essas armas vocês estão vendo ai que no ultimo vídeo a gente achou uma dela hoje a gente achou outra então a gente tem bastante dela deixaram pro Chris eu que gosto dela então fica de reserva como essa arma não dá pra prender ela não dá pra craftar e agora eu botei o silenciador nela pra tirar a onda olha lá sério é eu vi lá pô tomei mó susto na hora que começou vou dar uma rajada de tira aqui pro pessoal escutar porra Chris isso não é silenciador tinha um barulhão da porra ainda não mano deixa eu ver se é uma supressa vou colocar o silenciador na minha capa fico olhando ah faz barulho também não faz não faz não mostra qual que é deixa eu ver é um silenciador mesmo mano já só tem passo mas acho que é tu mesmo correndo será eu acho que não sei você parou quando você parou deixa eu botar carinha aqui tem um buraco no portão ali atrás não tem gente andando não tô ouvindo não ou foi eu que encostei na moita não sei velho ah eu não sei acho que foi você que encostou na moita é continua limpando aí então ok deixa eu limpar aqui cadê chapa de minerador não existe mais ok escopeta caseira calça colete de metal couro pega esse couro vamos ver continua vigiando Cris cadê joga essa arma velha fora nossa os caras tinham 1200 couro aqui o cara é corudo sim era só esses dois caras Cris que tava dormindo aqui sim falta os dois né ok deixa eu ver aqui ok Cris eu acho que no episódio de hoje a gente fez uma demolição com sucesso casa inteira foi pro chão então deixa o seu joinha aí se você não deixou ainda porque foi animal isso aqui né Cris então a próxima demolição provavelmente marcada agendada somente para a semana que vem isso de não acontecer em Wipes exatamente